Música Música Sou uma voz que entre vós não se enviou Música 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 Uma luz e a luz só da luz E eu... Os mãos e os hermos de veridade E eu tentei Em nossa cidade, não se lembra de mim, Jesus já vem Em nossa vida, vai viver, mas vai viver De cabeça, o mundo diz, mas Jesus diz o seu favor Em nossa cidade, não se lembra de mim, Jesus já vem Em nossa cidade, não se lembra de mim, Jesus já vem De cabeça, o mundo diz, mas Jesus diz o seu favor Seja igual a sua batida, a sua palavra é do seu favor O meu, sua missão, anunciando o Salvador E eu Em nossa cidade, não se lembra de mim, Jesus já vem Em nossa cidade, não se lembra de mim, Jesus já vem Em nossa cidade, não se lembra de mim, Jesus já vem Em nossa cidade, não se lembra de mim, Jesus já vem Em nossa cidade, não se lembra de mim, Jesus já vem Em nossa cidade, não se lembra de mim, Jesus já vem Se o Senhor não se lembra, diz o que Jesus já vem O que é o nosso que não faz, não temos a liberdade O que é o Senhor, o que Jesus Cristo sabe agora Se a gente não achar, não diz o que Jesus já vem O que é o Senhor, eu penso a missão anunciar que Jesus já vem É só um exemplo de fidelidade entre nós É só um exemplo de fidelidade entre nós É só um exemplo de fidelidade entre nós É só um exemplo de fidelidade entre nós